Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal Se inscreva, compartilha, deixa seu like Mais uma vez, iremos fazer um teste do Ryzen 3 2200G Dessa vez rodando o RX 570 Como vocês observam, a gente vai começar a fazer isso agora Colocar o nosso preset aí na tela pra vocês A nossa bancada de testes A gente utiliza uma ASUS A320MK Duas memórias RAM de 8GB, 2666 Fazendo um dual de 16 Um HD Barracuda de 2TB, 7200RPM Uma fonte 65080PLUS Ryzen 3 2200G e RX 570 de 4GB Com overclock de fábrica da Gigabyte E uma revisão 2.0 Mas, a diferença das RX 570 Oscila entre 2 a 4FPS É muito pouco, então vocês podem ter Esse teste como parâmetro para qualquer RX 570 Beleza? Vamos embora para o vídeo Sem mais A gente vai testar em 1080p Num preset alto Com tudo quanto é filtro ativado Vai ser o nosso objetivo Inclusive, conclusão de ambiente A gente teve problemas com a captura de vídeo Eu descobri que isso está relacionado com o bug de driver da RX 570 Como eu descobri isso? Porque os gráficos integrados da Vega 8 Sem placa de vídeo nenhuma dedicada A gente conseguiu fazer um gameplay bem capturado Então a captura deu um problema quando eu tentei jogar com a RX 570 Daqui para frente eu vou tentar fazer essa correção nos próximos testes que a gente vai fazer Esse aqui eu só tive um final de semana para jogar o jogo Então não foi possível Porque esse multiplayer do COD, o Modern Warfare Ele foi liberado apenas no final de semana E eu trouxe para vocês esse gameplay Então assim Está horrível, cara, o gameplay Eles vão me perdoar Mas como eu estava dizendo Como foi só um final de semana Eu capturei E não tive tempo para gravar Para resolver esse bug e capturar de novo Como vocês observam A questão de memória RAM Está consumindo quase 11 GB Mesmo com uma placa de vídeo dedicada É um consumo insano, absurdo Que a gente teve de memória Uma coisa muito abismal A memória de vídeo A placa de vídeo 100% consumida Tanto a placa de vídeo quanto o processador Ficaram em 100% a maior parte do tempo E a gente teve na tela Para vocês ou se estão vendo aí Esse gameplay muito tosco A questão de FPS Ele oscilou a mínima de em torno de 80 FPS Até uns 120 FPS Mas eu posso afirmar para vocês Que 90% do tempo A gente teve uma performance Na casa dos 100 FPS de média No 2200 com RX 570 Que eu considerei uma coisa extraordinária Eu já vou passar já para o baixo Eu vou fazer só esses cortes Esse gameplay está horrível, cara Mas só para vocês terem uma noção No baixo Em 1080p A gente conseguiu uma escalonada Uma fluidez um pouco maior A gente teve uma mínima de 90 quadros Uma máxima em torno de 130, 140 FPS Uma média de 115, 120 FPS 110 a 120 FPS 80 a 90% do tempo E um gameplay extremamente fluido Extremamente estável Nenhum estante, nenhum travamento Apesar desse gameplay lixo Que está aí de fundo Mas infelizmente é o bug A incompatibilidade que deu No meu programa de captura Com a placa de vídeo Que a gente ainda vai solucionar Beleza? Bom, cara Eu não vou deixar essa porcaria Desse negócio rolar mais Porque está muito ruim E assim, as minhas considerações finais Eu vou fazer uma revisão Então está aí o resultado final Que eu tive aqui Testando, cara O 2200 com RX 570 Nesse multiplayer do COD Modern Warfare Alto 1080p A gente teve uma mínima de 80 quadros Uma média de 100 FPS E uma máxima de 120 Eu gostei muito da performance O alto com tudo quanto é filtro ativado 100 FPS No multiplayer No COD Cara, eu achei muito show de bola Nenhum travamento Nenhum stuttering Gameplay fluido O frame time extremamente estável Assim, cara Perfeito Para quem quer ser competitivo Cara, dá tranquilo De boa E quando a gente colocou Num preset mínimo Tudo no baixo Em 1080p A gente conseguiu Uma mínima entre 90 a 100 FPS Uma média de 110 a 120 quadros E uma máxima entre 130 a 140 FPS Cara, eu gostei muito do desempenho Da 570 Com 2200 nesse jogo Eu acho que vale a pena Conseguimos uma situação competitiva Extremamente fluida E é isso aí, galera Super recomendado Esse jogo eu estou achando Um pouquinho caro Eu peguei essa promoção Gratuito do multiplayer No final de semana Mas mais pra frente Com certeza Eu vou Eu vou querer comprar Eu vou querer jogar Eu fiz 32 kills Uma partida Cara, eu joguei pra caramba Então, assim É muito gostoso o jogo Vale muito a pena É isso aí Deus abençoe a vida de você Sempre Tudo de bom E até a próxima, pessoal Valeu